I can't, I can't I can't I can't I can't So much for the day Now I know I know I know I know I know Melhor dar pra alguém que conhece do que pra alguém que não conhece Ah, olha isso agora Agora eu tô no meio mais um cara que eu tô diante O que é que você usa aqui? Ah, olha a roupa da verdade Ah, olha a roupa da verdade Ah, olha a roupa da verdade